Rádio, coloca pra 10. Alcança. Isso! Alcançou, porra! Vai tomar no c**o! Vai tomar no c**o, filha das c**o! O que aconteceu? Matou os caras? Matei, pô! O Gabu botou lá atrás do... Agora não tem como te ligar, não! Fala aí, rapaziada. Estamos sendo raidados, meu irmão. Só tem um aviso melhor aqui. Pô, na moral vivente, estamos sendo raidados aí. Estamos, estamos sendo raidados, os caras estão muito forte aqui, velho. Claro que eu tô. Para a gente segurar um pouquinho que eu acho que o pessoal já vai começar a entrar. Beleza. Eu acho. Começou quando, ô? Começou agora, mano. Agora? Tomei. Fala aí, meu Jax. Como é que tá aí? Fala aí, mano. Tá um maluco aqui, tentando... Pô, acabei de chegar. Acabei de sair do banho e mandou mensagem. Mas desgraça o Mad Bull tá aqui, os caras da AIS. Mas em qual mapa? Fogue, né? É... Fogue. Tô chegando aí já. Tô viajando aqui pelo Obedisco porque eu tava no rádio. Eles têm alguma plataforma sustentando a base deles? Como é que é? Tem, tem. Então a gente quebra... Aqui. Dá pra alguém chegar de grip lá, qual caso tem quatro? Embaixo explodir tudo. Ou não? Ah, não, não, não. Deixa isso. Não dá, não. Tem que dar uma foto, calo Neto aí. E mandar no grupo lá? Só pra me olhar pro lugar certo? Tá, peraí. Vagabundo. Ele tá me dando tiro também. Tem que meter tiro. Ele saiu do estego que eu tava acertando ele. Mete bala aí que ele não tem que parar, não. Pô, só que eu tô embaixo, viado. Cadê? Você não consegue vir aqui pra cima, não? Você tá acendendo ele pra aqui pra mim? Caralho, torreta. Sabia, não tem como chegar nem perto dele, velho. Pode parar de sniper, senão ele vai evoluir. Olha, olha. Não tem como parar, velho. Literalmente. Os caras tão em duque. Eu não tenho o que eu fazer. Eu tô sem visão, não tenho... Não tenho coisa técnica. Eles não tem roupa técnica. Os moleques não tem pouco. Tá só eu aqui voando, tentando chamar atenção e tentando manipular os caras. O Gitor tá tentando sniper, eu acho. Ivete. Hã? Os caras ainda tão avançando? Tão. Tão. Colocou torreta com bateria pra dar uma freada neles? Já, coloquei. Tá, eles tão tentando a torreta com bateria? Não, não chegou. Não chegou ainda na torreta da bateria, não. Eu já adiantei. Tá, coloca no limite do máximo. Mais próximo dos caras. Ai. Destranca os cofres aqui. É, o voo tá querendo saber. Eles tão toda hora usando teleporter. Ah, e vocês tão fazendo as coisas? O ataque vai ser pra noite toda, véi. Como é que eu... Eles tão aí só ganhando o terreno. Só tenta batalhar por esse terreno e não deixa eles ganharem, véi. Então, eu tô aqui batalhando pelo terreno e não tô deixando eles ganharem. Exatamente o que tu tá falando aí. Isso. Não deixa eu ganhar terreno não, pô. Simão... Ivete, tem como fazer live aí? Alguém? Eu faço. Os caras tão dando snipada no Giga, mano. Esses caras são muito idiotas, velho. Ai, porra. Continua distraindo aí, meu joão. Que eu tô embaixo da foto deles. Eu vou tentar quebrar a estrutura de baixo com o Richter Tech. Beleza. Nossa, mano. Esses caras de um medo, mano. Dando snipada no Giga, véi. Vou ver, vou ver. Que eu tava... O meu jogo não tinha trachado aqui. Cadê? Qual é a fonte? Olha lá, ó. Não, não consigo ver ainda. Meu amor, tu não tá conseguindo ver, não? Olha lá, ó. Eu tô vendo o escudo Tech lá. Porra, tu quer que... Poxa, mano. Entra dentro do escudo e mostra pra ele, véi. É, é. Entra dentro do escudo lá. Tá vendo a fonte. Botou um estego lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ah, não, não, não. Pera, pera, pera. Tem uns... Tem uns... Tem uns... 3 mil e pouco, hein. Dinamita. Tem quem é? Você tá vendo alguma imagem aí perto de você aí? Não, é uma imagem preta e branca. Vocês têm bateria? Ei! Ei, cara! Desce, porra. Desce, cara aí. Cala, pô. Relaxa, relaxa. Vaza daí, volta pra base. 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 Essa roupa aí não vale nada, não. Cara, precisa de aerodotec da gente. Não, tem. Tem, acho que não, gente. Não, acho que não. Tem, acho que... É a skin do... Do... Cara aqui, filha da puta. Joga isso fora. O que é que você pariu? Matou nó e não mora. Ô, filha da puta. É skin um caralho, essa porra. Pegou? Pegou, hein. Deu giga. Deu giga. Deu giga matou noggin. Nossa, o giga matou noggin. Como que parece? Caralho. Não tem como botar o bagulho aqui. Caralho. Caralho. Joga, cara. Na moral. Fundação inimiga próxima. Eles ruxaram, mano. Eles ruxaram. É assim que eles vão ganhar a base, ruxando. Daqui a pouco eles vão ruxar tudo aí que vai estar já dentro da base. Que demais. Rádio. Coloca pra 10. Alcança. Isso. Alcançou, porra. Vai tomar no c**o. Vai tomar no c**o, filha da ch**o. Porra, mano. O que aconteceu? Matou os caras. Matei, porra. O Gabu botou lá atrás do... Não tem nem... Agora não tem como te ligar, não. Porra, time. É isso aí, time. Agora segura. Vambora, time. Pega o loot dos caras. Agora... Agora vamos partir pra outra proteção, hein, rapaziada. Com a hippie. Os caras entrou aqui dentro, dá rabada e joga eles lá pra baixo. Passa. Ah! O maluco tá aqui atrás de Giga aqui, ó. Aonde? Aonde? Na frente do Giga. Cara, seus torrentos não estão atirando nesses caras. Caralho. Aqui, na frente do Giga, na frente do Giga, vem. O maluco tá aqui. Quebra, quebra. O confronto já tá muito perto, tem que ficar com a 12. Nossa, eles estão no Pará, sei lá. Pegaram o Giga, pegaram o Giga. Nossa. Eu botei o Giga bem lá na frente. Matei, matei, p***a. Tá, deixa eu... Tá, droga do cão da lua. E vem aqui comigo. Tá me vendo? Tô te vendo. Ó, pega a tua luneta. Tenta dar uma olhada onde a bala do canhão tá indo. Eu sei que tá indo na escada lá, mas eu quero saber qual, tá ligado? Beleza, me dá a luneta aí. Cara, onde é que esses bichos tão morrendo, véi? Vê se não é lá, é lá na principal, né? É, Giga, Giga. Aonde, aonde? Aqui na base. Já era tudo, já. Caraca, um móvel aí. Muito não dá nem pra saber qual é o Giga. É o que tá com um bagulho rosa ali, véi. Tem coruja aqui. O maluco tá montado? Não, cara. É um móvel. Entrou em reis. Não tem torreta aqui. Morreu. Guarda a matriz do Giga. Vocês não tiraram ainda? Não, guarda tudo, guarda tudo. Não tem defesa, véi. Aqui não tem torreta. Aqui já caiu essa base. É verdade. Vocês lembram que o... Agora não deve tá de... A carne... O Cacá tá com lança-chamas lá, viado. Hã? O Cacá tá com lança-chamas. Ô, Cacá, vou soltar o Giga aí, porra. Quer dizer, às vezes não. Cuidado! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri